Estamos aqui na cidade de Bonito, já almoçamos, tudo certinho. Ali, o artesanato, e a gente vai dar um polinho lá. Vamos entrar agora para ver aqui o artesanato de Bonito. Gente, estamos entrando aqui no artesanato de Bonito. E é esse lugar aqui lindo, tá vendo? Olha o que a gente encontrou aqui, que bonito. Espera aí. Donana. Ela lá em cima. Chegamos aqui, ó. Nesse negócio que eu não sou o nome. Tem, né? Teletubbies. Chegamos nos teletubbies. Estamos aqui no teleférico de Bonito. E aí, a gente vai subir. Vai subir o teleférico. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Oi, pessoal. Ó, é bem pertinho do centro. Dá para vir andando. Você entra na rua da Caixa Econômica. A Caixa Econômica fica aqui, ó. Isso aqui é a agência da Caixa Econômica. E é bem pertinho. Essa rua aqui, onde tem esse restaurante, você segue assim, vai dar no centro da cidade. Aí, os ingressos aqui para o teleférico, cada um custou 40 reais, porque foram inteiras. Pessoas, a partir de 60 anos, pagam a metade. Um estudante militar paga a metade, que seria 20 reais. A gente acabou pagando as duas inteiras. 80 pontos. Lá pava. E aqui está o teleférico, gente. Ele está levando o... Está subindo agora. Certo? Vou. E a vista é essa aqui. Tem um hotel grande aqui, ó. Tem muita pousada no centro, eu vi. Muito hotel também. Então, assim, é um lugar que você pode vir para passar o final de semana, que você vai ter hospedagem. Está funcionando. Gente, é bem alto. Deixa só eu ver se dá para... O zoom. Ai, mãe, Simão. Gente, é bem bonito, está vendo? Está vindo lá, ó. E tem um outro ainda, está subindo lá. Está lá naquela altura lá, o outro. É. Tem um descendo e tem um subindo. Subindo aqui no teleférico. Eu estou com medo. É alto para debel. Ainda não está alto, gente. Ainda tem estudinho aí para subir. Ainda tem estudinho aqui para subir. Quase chegando já. Está indo a chegada. Passando essa parte aí, dá um balançado e faz muito barulho. Vai mesmo. Chegamos aqui, ó. Chegamos aqui em cima, Jesus Cristo. Graças a Deus. Um mirante aqui. É lindo, né? Tem essa capelinha aqui, gente. Passa mais de pra cá. Eu tenho que passar o negócio aqui. Olha, gente. Essa capelinha linda aqui, ó. Nossa Senhora. Agora vamos tirar foto aqui, né? Aqui dá para ver a cidade todinha de bezerros. Que bonito. Que bonito, perdão. Que bonito. Lá no final ali tem tipo um açude, né? Deixa eu dou um zoom aqui. Tchau, 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 tchau. Obrigado.